Esse Pia tá sempre louco Deixeira pó de repouco Toma chá de coadirova Funga na cola da égua Pita foia até macega E come até chapéu de cobra Já escutei até um papo De lambe lombo de sapo Pra ficar num ar legal Que o barato é tão forte Faz o cuera tocar joga E dançar um rock roll Ei tchê meu, larga desse bad boy Vem curtir um outro lance Tá maneiro esse barulho Tão 7-1 na mina Que só folha no teu pé Senão os bodes vêm pra cima e vão dizer Qual é aí teu? Vai com meu bagulho aí pó Não dá nada aí meu O lance tá legal Anda sempre desligado Numa tunga envenenado Que só come erva da linha Esse boy fora de molde Passa três dias de bode Espantando corujinha Toma chá de carra, bicho Fica doido, vira bicho Entra num até animal Bebe um garrafão de vinho E ainda diz que o bagulhinho Deixa a gente trilegal Ei tchê meu, larga desse bad boy Vem curtir um outro lance Tá maneiro esse barulho Tão 7-1 na mina Que só folha no teu pé Senão os bodes vêm pra cima e vão dizer Qual é aí teu? Vai com meu bagulho aí pó Vai deixar pra mim Tchê guri, vê se te ajeita Porque essa cabeça feita Vai ficar lelé depois Nisso tudo que mais dói É querer ser bad boy E ser só um bad boy Larga a vida, tema grão E voltar pro teu rincão Arrancada tudo a toca Vem domar a tospa a tranca E se sentir fome de branca Cheira a farinha de mandioca Ei tchê meu, larga desse bad boy Vem curtir um outro lance Tá maneiro esse barulho Tão 7-1 na mina Que só folha no teu pé Senão os bodes vêm pra cima e vão dizer Qual é aí teu? Vai com meu bagulho aí porra Vai deixar pra mim Levar pra casa Ei tchê meu, larga desse bad boy Vem curtir um outro lance Tá maneiro esse barulho Sacou? Tão 7-1 na mina Que só cola no teu pé Senão os bodes vêm pra cima e vão dizer Qual é aí teu? Vai com meu bagulho Vai enrolar pra levar pra casa messaging que já Saul O que é meu bagulho? TomaAmerican ENDE Obviously Eu quero falar no meu bagulho Abertura